A Unicamp é capaz de produzir ciência competitiva em nível internacional. Eu vim para dizer não. Ele não só descobriu o meu preço, pagou o meu preço e eu não tinha saído. Para o Brasil ser um país, precisava ter pesquisadores, precisava ter gente inventando coisas. Acreditar em cérebros, para depois construir bibliotecas e equipamentos e só por fim edifícios. Ele tinha a mística da terra, né? Terra ruim, seca, árida, ele não plantaria nenhuma universidade. Foi uma cidade inteira mobilizada em torno de um ideal. Conforme a gente foi trabalhando no símbolo, fomos virando, ele acabou mais ou menos com esta forma aqui. Era a cara da Unicamp que estava começando com o projeto do professor Zéferino Vaz. A acolhedora e progressista cidade de Campinas... Foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente do regime militar, quem assentou a pedra fundamental da construção da Unicamp. Foi no meio de um canavial, a 12 quilômetros do centro de Campinas. O ano era 1966. Os militares acreditavam que o país precisava dominar tecnologias estratégicas, principalmente na área de telecomunicações. Para o novo regime, era fundamental integrar o grande território brasileiro. Na década de 60, o transistor, o laser e a fibra ótica já haviam sido inventados e formaram a base da tecnologia de comunicações que usamos hoje. Uma missão da nova universidade era criar as condições para que o Brasil pudesse participar dessa revolução. Os laboratórios da Unicamp, como os do Instituto de Física, se lançaram à tarefa. Ali, o país encontrou um caminho próprio de desenvolvimento tecnológico e alcançou independência no setor de telecomunicações. O pioneirismo da nova universidade incluiu a instalação dos primeiros cursos superiores de ciências da computação e de engenharia de alimentos do país. Os militares que estavam nessa área de comunicações, eles sempre tiveram uma posição muito nacionalista e eles queriam realmente desenvolver pesquisas nessas áreas para fortalecer as empresas brasileiras. Então, realmente havia um interesse em fomentar projetos em física. Naquela época, a fibra ótica estava começando a aparecer. As comunicações estavam virando digitais. Então, realmente eram assuntos importantes e eles estavam interessados em realmente apoiar. Um dos componentes do pensamento, então, era que, para o Brasil ser um país, precisava ter pesquisadores, precisava ter gente inventando coisas, construindo laser, porque laser servia para derrubar um aviãozinho lá em cima. Sei lá por quê, mas precisava ter gente com intelecto, certo? E eles estavam realmente fazendo um esforço. E as pessoas que foram atrás de nós para buscar, incluía muitos que eram muito ligados aos militares. O militar brasileiro, em particular do Exército, ele, na sua carreira, ele é obrigado a fazer muitos cursos e treinamento. Então, existe um acerto respeito dos militares, do Exército em particular, obviamente também dos outros, por competência técnica. E isso havia parte do desenvolvimento nacional, até por razões de segurança nacional. Mas não havia um interesse específico, quer dizer, eles queriam atrair e as pessoas que estavam fora. Eu estava nos Estados Unidos, em um laboratório de uma empresa, mas era um laboratório que dava um grande, digamos, espaço para o pesquisador. Bell Laboratories, era a época o maior laboratório de física e pesquisa em geral do mundo. O volume de gente é tão grande que, mesmo se sair um prêmio Nobel de lá, não faz a menor diferença. E talvez o Brasil podia me oferecer algo que é exatamente o oposto da gente fazer a diferença. Quer dizer, existe isso, acho que é uma realização profissional bastante grande. Então, acho que a decisão de voltar para o Brasil está muito ligada a isso. De a gente achar que aqui a gente era capaz de fazer uma diferença, que lá não era possível. A pesquisa na Unicamp nasceu diferente da pesquisa que era feita no Brasil em outras universidades. O próprio Instituto de Física, o projeto foi de física aplicada. Era um projeto que se estudava as propriedades físicas, mas olhando possíveis aplicações dos materiais que a gente estudava. Mas trabalhando na fronteira do conhecimento. Na fronteira do conhecimento, obviamente, sempre trabalhando na fronteira do conhecimento, mas com o comprometimento de olhar possíveis aplicações. Os primeiros grupos nossos começaram a interagir com o pessoal da medicina, com alguns professores da medicina, para fazer algumas aplicações de lasers à medicina. Várias áreas foram aplicadas, surgiram naturalmente dentro desse processo. Então, um dos nossos objetivos foi, o mais rapidamente possível, e eu comecei a planejar as experiências ainda nos Estados Unidos, de nós mostrarmos que podíamos montar uma área de física aplicada e competir pelos parâmetros que normalmente são julgados às pessoas da vida acadêmica. Publicar nas melhores revistas. E isso ajudou, deu ao grupo credibilidade, inclusive deu a possibilidade de a gente conseguir atrair alunos bons para fazer pós-graduação conosco. Então, deu a partir da formação do grupo. Mais tarde, inclusive, eu criei o primeiro departamento de física aplicada no Brasil. Não fui o primeiro a fazer boa física aplicada, não. São Carlos, por exemplo, fez antes de nós. Nós criamos um departamento específico, foi o primeiro, foi o único. Este foi um sistema desenvolvido completamente aqui no Brasil, com o know-how brasileiro. O projeto inicial era um projeto de comunicações digitais. Em particular, era o desenvolvimento de um sistema chamado PCM, que é Pulse Code Modulation, que na verdade se trata de transformação do sinal analógico em sinais digitais e a multiplexagem, ou seja, a mistura dos sinais, para transmitir um número grande de canais de voz. A grande vantagem desses sistemas de comunicação digital é exatamente a economia de cabos. Este é o primeiro. Em segundo lugar, é a manutenção, que é bastante atenuada, porque se utiliza somente circuitos integrados de baixo custo. Na verdade, a tendência para o futuro é que todos os sistemas multiplex irem para a forma digital, ou seja, multiplex em tempo. Quando o governo brasileiro decidiu que iria montar um centro de pesquisa, ele foi verificar qual era o lugar mais apropriado. E não há dúvida que essas pesquisas da Unicamp foram fundamentais para determinar que Campinas fosse o lugar onde viesse a ser instalado o centro de pesquisa. Porque naquela época, as pesquisas mais interessantes que estavam ocorrendo nessas áreas eram as pesquisas da Faculdade de Engenharia Elétrica e as pesquisas na Física, no Instituto de Física da Unicamp. Em dez anos, eu acho que o laser vai ser uma coisa que vai estar em toda casa. Eu tenho a impressão, e é óbvio que vai acontecer rapidamente, que todas as centrais telefônicas serão ligadas a outras centrais telefônicas através do laser. Por exemplo, hoje, precisam ser dois cabos telefônicos para fazer uma conversa telefônica. Uma comunicação através de laser levará 50 mil transmissões telefônicas simultaneamente. Zeferino Vaz foi o homem que liderou o esforço da Unicamp para colocar o Brasil na fronteira do conhecimento da época. Ele ocupou a reitoria por 12 anos durante todo o período de implantação da nova universidade. Essa é uma de suas raras entrevistas para a televisão. O programa é o Vox Populi da TV Cultura. A universidade tem que dar auxílio à empresa, à pequena e média empresa, totalmente grátis. As pequenas e médias empresas devem receber apoio das universidades, sobretudo assessoria administrativa e assessoria técnica. As grandes empresas, essas devem conectar-se com a universidade. A universidade buscar resolver para elas problemas técnicos e tecnológicos, mas aí elas pagam, que é o que está acontecendo com a Universidade Estadual de Campinas. O que não pode é a universidade dissociar-se da empresa. Foi um falso pudor de comercialização. Não há comercialização. Só há comercialização quando o caráter dos dirigentes não é bom. Mas esse contato da universidade com a empresa é fundamental para o desenvolvimento da nação brasileira, porque eu já disse, nos países desenvolvidos, as grandes empresas mantêm os seus próprios departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Mas nos nossos, nos países menos desenvolvidos, ou em desenvolvimento como o nosso, as empresas não têm, não têm sobra de dinheiro para aplicar para pesquisa e desenvolvimento. E a universidade, quem deve fazê-lo, associando-se com a empresa. Esses mesmos cientistas, como o Sérgio Porto, que produzem trabalhos de ciência básica, que são publicados nas melhores revistas científicas do mundo, são também dedicados à solução de problemas de desenvolvimento tecnológico brasileiro. Depois do intervalo... Foi uma cidade inteira mobilizada em torno de um ideal. A faculdade de medicina, que deu origem à Universidade de Campinas. Parte dos militares que governavam o Brasil na década de 70 deu seu apoio à Unicamp na fase de desenvolvimento. Mas foram os cidadãos de Campinas os primeiros a se organizar para conseguir uma universidade pública, bem antes de os militares tomarem o poder. 1945. Campinas já era a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Para superar a crise do café da década de 30, os empresários investiram em outras alternativas econômicas. Fábricas e agroindústrias se multiplicaram na região e atraíram gente em busca de trabalho. Surgiram bairros para abrigar esses novos moradores. Com a atividade urbana intensa, o setor de serviços aumentou. E na década de 50, Campinas já era um importante centro médico. Tinha 15 hospitais. Foram reportagens do jornalista Luso Ventura que abriram a campanha em favor de uma faculdade de medicina em Campinas 15 anos antes de a cidade inteira se mobilizar. Luso Ventura era redator-chefe do jornal Correio Popular. Este artigo, de 7 de setembro de 1947, listava as vantagens da cidade de Campinas para abrigar uma faculdade de medicina. O número de grandes hospitais que Campinas possui, o excelente moderno aparelhamento de que estão dotadas essas casas de cura, a afluência à nossa cidade de elevado número de doentes, havendo em consequência abundância de material humano para estudos, o alto grau de cultura da nossa classe médica e as tradições culturais de Campinas. Além dos fatores enumerados, outros de inegável importância concedem à nossa terra o direito de pleitear o privilégio de abrigar vários cursos de ensino superior, a posição geográfica de Campinas, a densidade da população estudantina de ciclo secundário e a amenidade de nosso clima. Depois de muitos discursos políticos e cobranças na Assembleia Legislativa, em junho de 1953, o governador Lucas Nogueira Garcês finalmente criou a Faculdade de Medicina de Campinas. Ela nunca saiu do papel. Cinco anos mais tarde, o governador Jânio Quadros criou outra Faculdade de Ciências Médicas. Essa nova faculdade também nunca foi implantada. O jornalista e escritor Eustáquio Gomes foi coordenador de imprensa da Unicamp por 27 anos. Um de seus livros, O Mandarim, lançado quando a universidade completou 40 anos, é resultado de uma longa pesquisa. Ele se apaixonou pela história da universidade e pela personalidade de Zeferino Vaz, o reitor que criou as bases do que a Unicamp é hoje. Existia uma entidade, o Clube dos 21 Amigos de Campinas, que era composto dos presidentes das entidades de serviço de Campinas. Clube dos Logistas, Rotary, Lions e assim por diante. O Conselho de Entidades, criado em 1955, se reunia para discutir problemas comuns que exigissem uma grande mobilização da sociedade. Em 1959, Jânio criou uma comissão para estudar melhor onde seria o local adequado para a nova Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo. Os debates sobre o assunto esquentaram nos jornais da época. Campinas enfrentou um forte opositor, o diretor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, ninguém menos que Zeferino Vaz. Neste período, houve um parecer de um grupo técnico da USP. Esse parecer apontou o seguinte. Campinas não precisa de uma Faculdade de Medicina agora. precisa, sim, de uma escola politécnica. Zeferino estava envolvido neste documento. Aí, rejeição total de novo por parte, houve uma assembleia extraordinária por parte do Conselho de Entidades e fizeram um documento rejeitando aquele relatório e apresentaram para o governador um memorial. Temos o documento justificando a necessidade da instalação daquela faculdade que a cidade já tinha absorvido como certa. Zeferino, então, foi declarado, assim, inimigo da cidade. Eduardo Barros Pimentel representava a Federação das Indústrias do Estado em Campinas no início da década de 60. Tinha a restrição daqueles que eram gestores de entidades do Estado como outras faculdades de medicina e que, vendo a criação da nossa faculdade em Campinas, poderiam ter diminuído a sua capacidade de obter recursos por crescimento. E a mais marcante pelo valor e pelo que representava e até pela lógica da colocação era do professor Zeferino Vaz e que, junto ao governo do Estado, ele trabalhava no sentido de dizer que, se era para formar mais jovens, ficaria muito mais barato para o governo do Estado, investir mais na faculdade de Ribeirão Preto e, por um investimento muitíssimo menor do que criar uma nova universidade, poderia ter uma produção muito maior. Em 1960, o Conselho de Entidades da Cidade abriu uma guerra pela instalação da faculdade. Então, a comunidade se organizou ao longo de cinco até oito anos e preparou levantamentos socioeconômicos, se organizou em comissões com diferentes tarefas, eram onze comissões. Cada comissão tinha um papel, desde o marketing até a pressão junto ao Legislativo, a pressão junto ao Executivo, aqueles que faziam palestras em entidades de serviços, enfim, se organizaram de uma maneira até muito parecida com uma ONG. E aí, houve uma mobilização incrível, muito linda, eu acho que essa história precisa ser bem contada, porque a Unicamp nasceu dentro desse contexto. Não foi o contexto de ideia de um grupo que almejou uma universidade, mas foi uma cidade inteira mobilizada em torno de um ideal. Iniciou-se com a faculdade de medicina e que posteriormente chegou até a universidade. Aí nós pedimos uma audiência com o professor Carvalho Pinto e o professor Carvalho Pinto que era um homem, além de capaz, era um homem extremamente gentil, nos recebeu e disse que ia estudar. Enquanto o governo do Estado estudava o pedido do Conselho de Entidades de Campinas, surgiu no Congresso Nacional um projeto de lei do presidente Juscelino Kubitschek propondo a criação da Faculdade Federal de Medicina de Campinas. E o professor Carvalho Pinto sabia disso, pediu se eu podia conversar com ele que ele queria conversar comigo. Ele diz doutor Vimentel decididamente eu não vou lhe dar uma faculdade de medicina, eu vou lhe dar uma universidade, já que o senhor liderou o trabalho, é um membro da comunidade, consiga um local para que eu instale imediatamente a faculdade porque eu estou em fim de governo e eu quero deixar as coisas consolidadas. A Universidade Estadual de Campinas foi criada pela lei 7.655 no dia 28 de dezembro de 1962. Essa lei revogou todas as anteriores e finalmente tirou do papel a Faculdade de Ciências Médicas de Campinas depois do intervalo a Universidade de uma só faculdade e a construção da Unicamp. E foi aí que deu o grande estado nos Enferno Vais de criar mais do que uma faculdade de criar uma universidade de fato. A cidade estadual de Campinas nasceu na maternidade. A então chamada UEC começou a funcionar num prédio emprestado inacabado e com apenas uma faculdade. 63 de janeiro o governador nomeou o primeiro reitor Cantílio de Moura Campos que era um médico. Cantílio de Moura Campos esteve envolvido com o projeto da Faculdade de Medicina desde 1958. Também participou dos estudos para a criação da universidade. E Cantílio de Moura ficou durante oito meses à frente deste projeto. Como havia sido criada a Unicamp que na verdade na época se chamava Universidade de Saúde de Campinas mas tinha uma outra sigla era necessário ter a figura do reitor e como tinha a faculdade era necessário ter a figura do diretor então tinha o reitor que não regia coisa nenhuma e tinha o diretor que era quem dirigia a faculdade. Antônio Augusto de Almeida o primeiro diretor da faculdade que liderou a criação dessa faculdade a instalação ele era do Conselho de Entidades era um médico do Instituto Penedo Bournier muito conceituado oftalmologista muito sério muito útil e houve um desentendimento e Cantílio se afastou e no lugar entrou Mário Dene também como reitor consta que foi pedido pelo reitor que o Conselho Estadual autorizasse o funcionamento desta universidade o que motivou a vinda de uma comissão especial do Conselho de Educação a Campinas e aí o relatório foi contundente concluiu-se que a universidade não existia porque a lei de diretrizes básicas da educação dizia que para funcionar uma universidade deveria haver cinco unidades funcionando harmoniosamente sob uma mesma coordenação e que não era o caso de Campinas a saída do segundo reitor o cirurgião vascular Mário Dene abriu caminho para a instalação de uma comissão organizadora da universidade e a nova comissão veio presidida por ninguém menos que Zeferino Vaz na época velho inimigo da Unicamp mesmo assim o Conselho de Entidades de Campinas resolveu procurar Zeferino e convidá-lo para ser o reitor da universidade quem conta o episódio é Eduardo de Barros Pimentel a resposta do professor Zeferino foi o seguinte mas como é que eu vou assumir a reitoria da Unicamp em Campinas quando eu trabalhei de forma contrária como é que a comunidade vai me receber eu digo o seu nome não foi lembrado não foi indicado pelo governador foi uma sugestão minha e eu o senhor aceitando a primeira coisa que eu vou fazer é comunicar a comunidade de que o convite foi meu e foi aí que deu o grande estado no Zeferino Vaz que era um educador uspiano de alto coturno já com experiência de direção de faculdade na USP já com experiência de ter criado uma importante faculdade de medicina em Ribeirão Preto já com experiência de ter sido reitor da Universidade de Brasília então ao passar por todos esses lugares ele sabia o que ele queria e o que ele não queria e aí surgiu a enorme oportunidade da vida dele de criar mais do que uma faculdade criar uma universidade de fato e aí começou o projeto Unicamp médico e doutor em parasitologia Zeferino Vaz chegou a Unicamp com 57 anos catedrático de medicina veterinária da USP ele dirigiu a faculdade aos 28 anos depois foi secretário de saúde de São Paulo fundou e dirigiu a faculdade de medicina da USP de Ribeirão Preto foi o primeiro presidente do conselho estadual de educação e ainda interventor e reitor da Universidade de Brasília ele queria uma universidade com volume uma densidade de pesquisas grande com um predomínio da pesquisa tecnológica com um equilíbrio com as humanidades e as biológicas então o projeto dele aproveitou alguma coisa da UNB na Universidade de Brasília aproveitou o que ele achava que tinha de bom na estrutura da USP e o resto ele inventou entre as coisas que ele inventou ou reproduziu de centros universitários internacionais importantes uma delas foi por exemplo a ruptura imediata que ele fez com a existência das cátedras substituiu isso pela departamentalização criou os departamentos formando as unidades e contratou quem ele queria aliás a história do nascimento do corpo docento da UNICAMP é uma coisa importante porque faz parte intrínseca do projeto dele trabalhava 24 horas fazendo reuniões com entidades locais com os engenheiros com as indústrias com as associações com os institutos de pesquisa que já funcionavam em Campinas o Instituto Agronômico o Instituto de Tecnologia de Alimentos ele transferiu a Faculdade de Medicina da Maternidade para a Santa Casa de Visericórdia e propiciou aos alunos o estudo prático da medicina transferiu a reitoria para um prédio prestado da prefeitura e nesse período conseguiu o terreno que hoje é a sede principal da universidade isso tudo enquanto presidente da comissão organizadora para montar os primeiros cursos de engenharia e conseguir a aprovação da universidade pelo Conselho Estadual de Educação Seferino Vaz pediu ajuda aos empresários da cidade o caminho foi constituir uma comissão como sempre acontece essa comissão estava coordenada pelo professor Sancho Morita e constituída de engenheiros que estavam trabalhando como gerentes superintendentes executivos lá das várias empresas da região eram um grupo de uns seis, sete engenheiros nós fizemos um documento bem elaborado que se não me engano tinha 28 itens que ia desde a proposta de currículos a oferta de engenheiros que podiam ser professores iniciais a oferta de equipamentos que podiam ajudar na formação prática dos engenheiros até a exclusividade para esses futuros engenheiros dos estágios e empregos na região Naquele dezembro de 1966 o Conselho Estadual de Educação autorizou a instalação e o funcionamento dos institutos de biologia matemática física e química além das faculdades de engenharia mecânica elétrica e de alimentos depois do intervalo a construção do campus e o projeto de universidade de Zeferino Vaz ele queria alguma coisa que integrasse as três grandes áreas do conhecimento as ciências biológicas as ciências exatas e as ciências humanas Zeferino Vaz ainda não havia sido nomeado reitor da Unicamp quando o general Castelo Branco esteve em Campinas para inaugurar o campus da nova universidade apesar disso Zeferino agia com carta branca o campus foi apenas o começo ele precisava de uma área do jeito que ele idealizava uma área plana uma área com terra boa porque ele tinha mística da terra terra ruim seca árida ele não plantaria nenhuma universidade e o campus da Unicamp está num vale cercado de colinas bastante suaves já havia um lago e o resto eram canaviais então era um lugar assim com um ar bem paradisíaco ele falou é aqui é aqui que eu quero implantar aí ele procurou o dono que era um empresário chamado Almeida Prado que também não tinha nada de bobo e viu nisso uma grande oportunidade de não só surgir como o doador da gleba da Unicamp como também de implantar no entorno um grande projeto imobiliário os bairros aqui periféricos são fruto da Unicamp e boa parte são residências dos professores a ideia de organização do território partiu de termos uma grande praça onde as atividades comuns e de interesse comum estavam alojadas criou-se então uma proposta de zonas interfaciadas as zonas interfaciadas por exemplo interfaciava a tecnologia de alimentos com a área das engenharias leias e ciências exatas e com a área da biologia isso é típico o próprio posicionamento da filosofia na área de ciências humanas compartilhava da matemática a matemática próxima da filosofia foi o próprio projeto do campus que inspirou o artista contratado pra fazer o logotipo da nova universidade pública paulista o logotipo é uma espécie de mapa da unicamp o plano diretor lá era isso aqui tinha as três praças a rua principal que contornava e esse terreno aqui que eles compraram para uma futura expansão da universidade mas o bró se concentrou nesse miolo então conforme a gente foi trabalhando no símbolo fomos virando ele acabou mais ou menos com esta forma aqui a gente corrigiu alguma coisa para ficar mais perfeito mas a síntese é isso aqui o centro básico as ruas que levam até as três praças e se tornou através do próprio símbolo quer dizer acabou acontecendo uma simbiose que a gente chama que foi um símbolo informático então esse símbolo todo ele representa a universidade em si com todas as faculdades e cada uma das faculdades se eu fizer por exemplo no cartão no envelope de cada faculdade eu fizer essa identificação então o que que nós temos aqui aqui o instituto de matemática instituto de física e assim por diante a Unicamp usou vários prédios do centro de Campinas antes de se instalar no novo campus a maternidade onde a faculdade de medicina nasceu a Santa Casa de Misericórdia onde eram dadas as aulas práticas de medicina o antigo colégio Bento Quirino na rua Culto à Ciência o colégio Ateneo Paulista o Palácio dos Azulejos e alguns outros prédios que já não existem mais além de garantir o espaço Ziferino Vaz cuidou também de formar um grupo de professores que concretizasse o projeto dele sobre a Unicamp tenho certeza que ninguém interromperá esta linha mestre que foi seguida desde o começo acreditar em cérebros para depois construir bibliotecas e equipamentos e só por fim edifícios edifícios simples sem luxos porque o cientista não precisa de edifícios luxuosos para produzir e o artista para criar então a primeira coisa que fiz foi selecionar cientistas onde eles estivessem nacionais ou estrangeiros consegui trazer dos Estados Unidos mais de 100 cientistas brasileiros e da Europa que estavam lá ocupando altas posições e que foram sensíveis a mensagem que eu lhes enviei de construir um novo tipo de universidade trouxe 230 professores estrangeiros e trouxe professores do Brasil onde eles estivessem contanto que tivessem talento naquele período Zeferino Vaz buscou professores e pesquisadores como o físico César Lattes conhecido por suas descobertas sobre raios cósmicos dos Estados Unidos trouxe o também físico Sérgio Porto ele trabalhava na época com os inventores do laser então ele buscou numa primeira leva 180 pesquisadores estrangeiros atraiu para cá vindos de universidades importantes da Europa dos Estados Unidos e 200 professores que ele escolheu a dedo em universidades brasileiras ou brasileiros que estavam fora para conquistar esses cientistas importantes Zeferino Vaz quebrou regras aumentou salários e usou a possibilidade de titulares da USP poderem acumular um outro emprego por um prazo de dois anos O pessoal da USP até ficou um tanto ou quanto amuado com isso porque achava que ele estava oferecendo condições diferenciadas em relação a USP o que é absolutamente verdadeiro ele estava mesmo porque senão as pessoas também não iriam se meter lá no depois em 66 67 no meio do barro sem infraestrutura quer dizer dentro apenas de um idealismo não precisava ter também algum retorno além do poder de convencimento dele que era muito grande eu acho que o nosso grupo ajudou a dar credibilidade para o Unicamp que permitiu a ele atrair pessoas de alto nível também em outras áreas que como o Unicamp ainda era desconhecida no começo tinha certa dificuldade então eu acho que a vinda do nosso grupo ajudou a ele a poder atrair outros inclusive áreas diferentes como economia linguística filosofia biologia a gente se entendia havia um entendimento de que a gente ia fazer um grupo e esse pessoal veio para o Unicamp professores novos novas faculdades a Unicamp fez história antes mesmo de transferir todos os cursos para o campus definitivo Zeferino Vaz conseguiu aprovar no Conselho Estadual de Educação o primeiro curso de Engenharia de Alimentos da América Latina a ideia surgiu depois de uma visita ao Instituto de Tecnologia de Alimentos o Itau em Campinas e nesse prédio aqui no Itau José Tadeu Jorge reitor da Unicamp de 2005 a 2009 lembra de como chegou a Universidade de Campinas eu fiz minha graduação aqui no Instituto de Tecnologia de Alimentos na época aqui funcionava a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp quando ela foi criada aqui foi a primeira da América Latina uma das razões certamente atender a necessidade de um profissional na empresa que fosse qualificado e competente para solucionar os problemas que a indústria de alimentos já possuía era um profissional voltado ao desenvolvimento a pesquisa que pudesse dotar os meios de produção de alimentos no Brasil de todo o conhecimento necessário para o desenvolvimento para adquirir competitividade e se estabelecer no mercado nacional e também no mercado internacional esse conjunto de coisas fortemente marcada pela pesquisa pelo desenvolvimento e a produção de um profissional eficiente e qualificado para a iniciativa privada era a cara da Unicamp que estava começando com o projeto do professor Zeferino Vaz outro projeto inovador para a época foi o curso de ciências da computação o primeiro do Brasil decidido e aprovado em tempo recorde a ideia foi do professor Rubens Murilo Marques ele mesmo conta o que falou para Zeferino Vaz não precisa montar um curso de ciência da computação ele disse mas o que é isso ele disse olha isso eu acho que é o futuro o futuro vai vir por aí esse negócio de computador e expliquei um pouco então tá bom Rubens você me faz um projeto em uma semana porque eu vou ter a última reunião do Conselho Estadual de Educação semana que vem e eu preciso então aprovar isso agora se não é só no outro ano evidentemente eu reuni os amigos fizemos um currículo um curso básico de computação nem nós sabíamos muito bem o que deveríamos ensinar porque era uma coisa nova hoje em dia tem um micro desse tem um poder de processamento muito maior do que o computador que tinha na universidade a coisa é o que mudou fantasticamente e foi feito isso então o projeto pede e levou para o Conselho Estadual da Educação e uma semana o projeto aprovado está criado o curso em uma semana na área de ciências humanas e sociais Zeferino Vaz queria montar um grupo capaz de repensar o Brasil foi o filósofo Fausto Castilho convidado por Zeferino quem trouxe para a nova universidade economistas ligados a CEPAL a comissão econômica para a América Latina e Caribe com eles veio o debate sobre as transformações da economia capitalista e o desenvolvimento econômico na América Latina Wilson Cano Luiz Gonzaga Beluso e João Manuel Cardoso de Mello chegaram em 1968 no recém-inaugurado Departamento de Planejamento Econômico e Social da Unicamp um galpão do antigo colégio Bento Quirino no centro de Campinas foi o embrião do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp os pesquisadores do Departamento de Planejamento Econômico e Social estudaram como mudar as políticas públicas e econômicas brasileiras e eles também participaram ativamente de sucessivos governos entre as décadas de 80 e 90 com suas ideias por vezes consideradas heterodoxas O início ambicioso e arrojado e a estabilidade no financiamento garantida pela Constituição do Estado de São Paulo logo transformaram a Unicamp na segunda universidade brasileira mais importante a melhor depois da USP Acompanhe os números de 2008 1.727 professores responsáveis por 2.178 artigos completos em publicações internacionais indexadas Em média 1,26 artigo por docente Isso faz dos docentes da Unicamp os mais produtivos do país Um pouco mais até que os docentes da USP Lá a média é de 1,18 Historicamente a Unicamp produz 10% da pesquisa brasileira Eu acho que isso é uma característica que mostra o comprometimento de uma universidade de pesquisa que se preocupa de maneira muito importante com a educação formação de seus alunos de graduação mas tem um comprometimento grande com as atividades de pós-graduação e pesquisa A Unicamp ela é capaz de produzir ciência competitiva em nível internacional esse é um das metas da universidade hoje não só ser ser uma das principais universidades do Brasil mas ela ser comparável às grandes universidades internacionais 16.422 alunos matriculados em 58 cursos de graduação 14.055 alunos matriculados em 139 cursos de pós-graduação 748 teses de doutorado 5 camp 20 unidades de ensino e pesquisa e 3 hospitais A Unicamp nesses últimos anos ela aumentou de maneira considerável o número de alunos hoje a Unicamp tem cerca de 10% de seus alunos de graduação que tem alguma experiência internacional passa algum tempo alguns meses em universidades do exterior ou anos nós pretendemos triplicar isso 30% de alunos com experiência internacional e gostaríamos que o mesmo número de alunos do exterior viesse à Unicamp as grandes universidades mostraram que esse tipo de intercâmbio de diversidade cultural que isso traz para o campus é muito importante para a formação dos alunos A Unicamp já é a maior patenteadora do Brasil em dezembro de 2007 depositou a patente de número 500 existem também 160 empresas filhas da Unicamp aquelas incubadas na universidade ou cujos sócios são alunos ex-alunos professores ou ex-professores eu não teria não teria muita dúvida que isso é uma consequência da maneira como o professor Zé Ferino pensou a Unicamp e das pessoas que ele trouxe muito competentes em suas áreas de atuação o projeto o projeto o projeto do Zé Ferino tinha também um fator íntimo dele que ele resolveu assim eu vou usar o dinheiro do Estado e vou fazer com a minha cabeça então ele era um homem que por dever de ofício fazia discursos no 31 de março aniversário do golpe mas que ao contratar os professores ele contratava do jeito que ele queria ele não pedia carteira ideológica Zé Ferino Vaz morreu em fevereiro de 1981 de problemas no coração já não era reitor da Unicamp mas aos 73 anos ainda trabalhava na universidade até hoje alunos e professores reproduzem histórias sobre a atuação de Zé Ferino Vaz no início da Unicamp como uma lenda que de fato aconteceu despedir-me da universidade provoca em mim dois sentimentos contrastantes aparentemente um de alegria alegria profunda de quem realizou um sonho partindo de um canavial símbolo de subdesenvolvimento e ver hoje nesse canavial uma universidade respeitada a segunda sensação é de tristeza tristeza natural de um pai de um pai cujo filho alcançou a maioridade física e espiritual digna e que deve pode caminhar por si para um destino grandioso alegria que não tem dinheiro que pague eu vejo o futuro olho para a frente vejo o meu país vejo esta nação crescendo e esta universidade contribuindo decisivamente para promover a saúde física e mental de um povo bom de um povo cordial de um povo que merece é o que eu sinto ou o A CIDADE NO BRASIL